Amor Júnior, estou aqui na Espanha, eu sou o Neto, sou seu fã e se a gente ouve sua música aqui, eu peço a você não sair de casa. Eu já estou com 10 dias aqui na Espanha sem poder sair de casa, eu vou só para o supermercado para comprar alguma coisa, comida, água, mesmo assim que isso aí tudo, luva, mascaria, essas coisas. Eu peço a você que não sai de casa, eu sou seu fã, número um, e peço a você que se cuida, que as coisas não é uma brincadeira, as coisas são muito difíceis aqui na Espanha. E eu já estou com 10 dias de confinamento, confinamento fala aqui, confinamento fica em casa, mas eu sou seu fã, estou pedindo para você que fique em casa, sou seu fã. E logo em breve, em breve eu vou contratar você para vir aqui na Espanha, para você fazer um showzinho aqui em casa. Deus quiser, vai passar tudo isso e eu todos os dias ouvo sua música que me alega um pouco mais. Um beijo do Neto, tchau.